Precisamos estar dispostos a mudar diariamente. Caso contrário, você é uma pessoa que vive uma teoria religiosa e não a prática da vida cristã. Pode ter certeza disso aí que eu tô te falando. Vida cristã não é lei da inércia. Corpo em estado de repouso ou em movimento em linha reta e velocidade constante. Não, não, não. Vida cristã não é lei da inércia, não. Vida cristã é dinâmica. É um processo de mudança visando o aprimoramento até a perfeição. Isso aqui é vida cristã. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais. Desenvolvendo-se, crescendo, aprimorando até ser dia perfeito. Estamos aqui no processo de santificação, aprimoramento, para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processo. Isso aqui é vida cristã. Todos os fundamentos do evangelho estão em movimento contínuo rumo ao crescimento para o aperfeiçoamento. Todos. Fé. Romanos 1, 17. De fé em fé. Não é uma única fé. Conhecimento. Oséia 6, 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Santificação. Hebreus 12, 14. Seguir a paz. Seguir. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Serviço cristão. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constante e abundante. Está falando de crescimento. Experiências espirituais. 2 Coríntios 3, 18. Todos nós com cara descoberta. Refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. E o maior exemplo de que não tinha lei da inércia. Não tinha vida estática. Mas dinâmica. Jesus. Lucas 2, 52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Temos que imitá-lo. Temos que imitá-lo.